Olá meus queridos amigos, tudo bem? Excelente tarde a todos vocês, como prometido no vídeo do início da tarde Vamos falar aqui um pouquinho sobre a possibilidade desse conflito acontecer Rússia, Estados Unidos, China, já está acontecendo com a Ucrânia e etc Esse momento geopolítico complicado e que nós estamos olhando assim para o futuro E não estamos vendo coisas boas por enquanto no horizonte não Como eu disse em outros vídeos, seria necessário que o povo do mundo tomasse conhecimento do que realmente está representando esse momento Dos perigos que estamos enfrentando, assim como vários políticos aí também E tentassem evitar ao máximo a escalada Porque agora, até mesmo os Estados Unidos estão falando que, olha É possível realmente um confronto nuclear com a China, com a Rússia A China, por sua vez, está se preparando cada vez mais e falando abertamente que está se preparando para a guerra Olha só gente, então imagine por um momento Aqui no início desse vídeo eu peço a você que deixe um comentário Imagine por um momento, de repente, toura uma guerra entre Rússia, Estados Unidos e China Para começar, entre essas potências nucleares Você acha que vai ter algum vencedor disso? Num confronto direto, gente? Não vai ter O mundo inteiro vai perder A vida como conhecemos, ela vai ser totalmente alterada E é esse o alerta que está sendo feito por muitas pessoas Mas parece que aqueles que deveriam não estão ouvindo Bom, deixa aquele like, se inscreve no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos E você que gosta de uma oportunidade, essa é a profissão de 2023 Perito, você pode ser perito sem concurso público e sem faculdade Sim, é possível, gente O Danilo, que é meu amigo, ele veio aqui até o canal para apresentar essa oportunidade para vocês Então fica até o final desse vídeo E já adianto, o link vai estar no primeiro comentário fixado aqui do vídeo Combinado? No Facebook, você pode encontrar na descrição do vídeo acima Gente, oportunidades aí, ó, que são únicas Eu garanto a você que lá na frente você vai me agradecer por trazer essa oportunidade aqui para você A hora do perito no Brasil que está precisando de profissionais Chega a custar a 510 reais, gente Então não perde a oportunidade, combinado? Fica até o final e veja o recado do Danilo Agora vamos lá, gente Bom, vou falar aqui para vocês, ó, o Expresso Conservador do meu irmão Ele fez um site onde ele tem publicado bastante as notícias aí, né? Trazendo lá de fora muito conteúdo Então já anota aí, ó, expressoconservador.com.br Combinado? Eu vou deixar o link da matéria aqui na descrição também Para você salvar o site Nos favoritos aí, está sempre antenado Nós publicamos também essas matérias lá no próprio Telegram Então lá você já recebe em tempo real aí as matérias quando são publicadas Então veja só, gente, matéria de hoje, ó E eu vou unir aqui a mais duas matérias Estados Unidos admite a possibilidade de conflito nuclear Ora, o que antes era uma coisa assim, inimaginável Falava, não, isso não pode acontecer, né, e tal Agora eles estão admitindo, ó O presidente da Rússia, Vladimir Putin, após invadir a Ucrânia Colocou sobre a mesa a carta das armas nucleares Agora temos um novo passo dado no sentido de um confronto nuclear Os Estados Unidos, pela primeira vez, admitiram a possibilidade de um confronto nuclear Não só com a Rússia, não Com a China também, gente Bom, tanto a China quanto a Rússia Tem meios para ameaçar a segurança nacional dos Estados Unidos Disseram eles, ó Mas a história não é determinista, né E a guerra com eles não é inevitável nem iminente Bom, disse o chefe de Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas dos Estados Unidos, o Mark Milley Esta fala foi proferida durante depoimento para o Comitê dos Serviços Armados Da Câmara dos Deputados, né Mark Milley, ele afirmou que recentemente a Rússia fez um dos maiores exercícios Com mísseis intercontinentais da história No centro do país Ele também alertou para o fato de Putin estar usando De usar uma retórica irresponsável e uma postura nuclear inadequada Milley classificou o poderio nuclear russo como o maior e mais moderno do mundo Então eles admitem que a Rússia tem o poderio militar nuclear mais moderno, maior do mundo Mas aí, veja Por que então que não é encontrado um caminho para a paz? Porque o que nós vemos é apenas a troca de acusação Mas não vemos o que? Assumirem responsabilidades Por que a OTAN está expandindo tanto? Essa é uma das perguntas Lá atrás, se você for lá há muitos anos atrás, quando Joe Biden ainda era senador Ele fez uma fala nesse sentido Que só aconteceria uma terceira guerra mundial Só que aconteceria uma guerra nuclear Se a OTAN expandisse lá para o leste E é o que está acontecendo Por que eles não dão uma segurada? Aí você vai para o outro lado Por que a Rússia também não dá uma segurada? Então são ambos um acusando o outro A Rússia querendo sua expansão dos territórios E usa a desculpa da expansão da OTAN A OTAN avança usando a desculpa da expansão de territórios da Rússia Porque precisa proteger os países que fazem fronteira e tal E assim eles vão avançando E quem vai perdendo? O povo, o mundo Então é isso que está acontecendo basicamente Bom, e o que vem acontecendo, segundo as pesquisas? O apoio público à Ucrânia está diminuindo Então o que isso pode levar? A ações, né? A ações que possam trazer este apoio É que você me entende Então coisas vão acontecer Então o apoio aí São pesquisas, né? Que estão acontecendo Até pela também A quantidade de tempo que está ocorrendo essa guerra E a Ucrânia pediu também uma reunião urgente com a própria ONU Bom Gente, o Japão Que agora vai voltar Voltou a investir As forças armadas A ter um poderio militar Forte Está investindo muito O que para muitos dizem que é preocupante É, o primeiro ministro japonês Ele viajou recentemente para a Ucrânia Qual foi a resposta da Rússia? Esparou mísseis no mar do Japão Então tipo assim Vocês querem apoiar a Ucrânia? Então vai segurando agora, né? Então O que que está acontecendo? Eu venho chamando a atenção Os grupos estão sendo formados, né? Estão se dividindo E o que vai acontecer? Os grupos se enfrentarão É nítido isso, tá? Bom, diz assim, ó A marinha de Putin Disparou mísseis de cruzeiro Antinavio no mar do Japão Em uma simulação de ataque Disse o ministro da defesa russo Os exercícios da frota do Pacífico Da Rússia Que viram os mísseis disparados Contra alvos fáceis Falsos Ocorreram uma semana depois Que o primeiro ministro O Fumio Kishida Visitou a Ucrânia Para mostrar apoio ao país Atualmente sob invasão Das forças russas Moscou Realiza exercícios regulares Na costa do extremo oriente Mas Tóquio disse Que eles estão aumentando E que está monitorando de perto A atividade militar russa Na área Né? Então imagine, gente Quantas É... Aqui tem o vídeo, né? Olha lá do disparo Imagine quantas nações Serão envolvidas Em tal confronto, né? Então você já tem Os países da OTAN Com seus aliados São vários Aí tem Rússia China Coréia do Norte Irã Né? Isso só para começar O outro lado Em busca do quê? Do que nós chamamos A nova ordem O que nós estamos vendo São conflitos De interesse por essa nova ordem Então É... Você vê que China e Rússia desejam a ordem O que eles dizem A ordem multipolar Estados Unidos Querem aquela nova ordem Unipolar Né? E aquela que foi Já motivo de tantas teorias Que há tanto tempo A gente conhece É isso que está acontecendo Tá certo, gente? Então está vindo o quê? Num confronto Numa disputa Econômica Militar E que pode chegar A nuclear Para ver quem vai Liderar Este novo mundo É isso que está acontecendo Bom Deixa aí a sua opinião Se inscreve aí no canal Ative as notificações Para não perder Os próximos vídeos Tá bom? É muito importante Você opine, tá gente? Seu comentário aí Ajuda muito Não esquece do like Também não Tá certo? Bom E agora eu vou deixar vocês Com o Danilo Meu amigo Que é perito E forma os peritos Para poder trabalhar Nessa profissão de 2023 Gente Essa é a oportunidade Para você Ter uma profissão Bem remunerada Mudar de profissão Se você ainda não tem Se você já tem, né? Se você não tem De ter uma nova profissão E você poder Realmente mudar A sua vida As oportunidades Aparecem Na nossa frente Cabe a gente Identificar E aproveitar Então fica agora Com o Danilo Um forte abraço Deus abençoe E o link Vai estar no primeiro Comentário fixado Tá bom? E no Facebook Na descrição aí Um forte abraço Que Deus abençoe Até o próximo vídeo E aí pessoal Tudo bem? Eu tô aqui no canal Do meu amigo Renato E eu tenho uma grande Oportunidade pra você Imagina só Você ganhando 490 reais Por hora Trabalhada Essa profissão É uma área Que está implorando Por profissionais Hoje no Brasil Só em São Paulo São mais de 5 mil Processos parados Por falta Desses profissionais Imagina só no Brasil Aí você me pergunta Professor Qual a área Que é essa? Essa é a área Da perícia E da investigação Profissional Você não precisa Nem de ter Uma faculdade Específica E nem de prestar Concurso público Pra você entrar Nessa área Nós teremos Uma imersão 100% online E 100% gratuita Onde eu vou te mostrar O passo a passo Tudo dentro Da legislação De como você pode Se tornar Esse profissional Inclusive Ser muito bem Remunerado Lembrando que Essa imersão Ela é 100% online E 100% gratuita Então se você Quer participar E garantir a sua vaga É só clicar no link Aqui abaixo E participar Um forte abraço Do professor Danilo Peleji É só clicar no link É só clicar no link